E vamos embora agora para a última etapa desse exercício de Fung, Sun Kung, trabalho de relaxamento do Tai Chi Chuan, estilo Shen. Vamos embora. Uma volta completa. Vem para frente. Cabeça pendurada, braços pendurados, glúteos pendurados. Atrás. Voltando pelo caminho que veio. Volta. Estende os joelhos. Respira. Cuidado com essa parte aqui do pescoço. Quando está vindo, orelha para o chão. Não é orelha para trás. Direto para o chão. Nariz direto para a parede, janela, o que você tiver na sua frente. Não é orelha para trás e nariz para o chão. E volta. Essa que é a parte difícil. Lambda. Não é o seu bar.